O campeonato está terminado? O que me parece, e isto até é a propósito de algo que eu vi durante esta semana que me parece importante também deixar claro, o que me parece muito importante é que com mérito ou sem mérito, acabou no primeiro lugar e houve uma série de discussões para tentar às vezes até fugir das atenções quer do jogo que se passou, quer desde que aqui vinha, o Rui Vitória não deu os parabéns ao Futebol Clube do Porto, não deu os parabéns ao Porto. Eu não respondia uma pergunta que fosse a qual fosse no flash de entrevista do jogo que passou e na conferência de imprensa acabei por dizer que nesta altura faria o balanço. E eu aqui estou a dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo e fundamentalmente aquilo que eu sinto. E não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que vou ter que dar os parabéns a quem me tratou mal, a quem me tratou mal ou quem me chamou uma série de coisas, a quem... Isso aí não faço. Não faço porque não me sinto bem a fazê-lo. O campeonato está a ganho, está terminado, cada um tem o mérito que tem, isso aí já não discuto. Agora, isto para ficar claro, não é e não foi e estou a falar nisto porquê? Porque a semana passada quis distrair as pessoas com uma série de ações. E uma delas, uma foi o Ruben, outra foi os parabéns do Rui Vitória, como se os parabéns do Rui Vitória, no meio de uma época em que se chamou tudo a toda a gente, em que se disse tudo e mais alguma coisa, os parabéns do Rui Vitória fossem o mais importante. Não, isso foi para tirar as atenções àquilo que foi a qualidade do nosso jogo alvalado, da forma como nós nos batemos e, portanto, quisemos arranjar aí esse foco também de atenção. Mas que fique isto claro, Porto ganhou, somou mais pontos, ponto final. Parabéns, não me sinto bem neste momento a fazê-lo porque não sou hipócrita ao ponto de quem me trata mal, quem me diz mal, quem me ofende, quem... é uma forma de estar.